É ele, viu piranha? Esquece, MC Rick, Will Death Tá me dando condição, eu vou acabar contigo Tá querendo conhecer o famoso Juca Souza Pinto Não sobe e desce, nem entriza, resultando em um tesão sinistro Que perigo, que perigo Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu Meu que perigo, que perigo Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu Meu que perigo, que perigo Vários mano meu virou papai e sabe que sabe Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu Tá me dando condição, eu vou acabar contigo Tá querendo conhecer o famoso Juca Souza Pinto Tudo sobe e desce, nem entriza, resultando em um tesão sinistro Tudo sobe e desce, nem entriza, resultando em um tesão sinistro Que perigo, que perigo, que perigo Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu Meu que perigo, que perigo Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu Meu que perigo, que perigo Vários mano meu virou papai e sabe que sabe Que perigo, que perigo Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu É ele, viu piranha Tá me dando condição, eu vou acabar contigo Tá querendo conhecer o famoso Juca Souza Pinto Tudo sobe e desce, nem entriza, resultando em um tesão sinistro Que perigo, que perigo Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu Meu que perigo, que perigo Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu Meu que perigo, que perigo Vários mano meu virou papai e sabe que sabe Que perigo, que perigo Juquinha gostou de vocês, suporte e me rendeu Tá me dando condição, eu vou acabar com você Tá querendo conhecer o famoso Juca Tudo sobe e desce, ele entra e sai resultando o tesão Tudo sobe e desce, ele entra e sai resultando o tesão Que perigo, que perigo Juquinha gostou de você, isso pode me render Que perigo, que perigo Juquinha gostou de você, isso pode me render Que perigo, que perigo Vários mano meu virou papai, que sabe, que sabe Juquinha gostou de você, isso pode me render É ele, viu piranha Juquinha gostou de você, isso pode me render Juquinha gostou de você, isso pode me render Juquinha gostou de você, isso pode me render